Eu já vi Não vou deixar barato, eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei, um zeste vai levar Só pra te avisar, só pra te avisar Olha aqui, não vou passar um pano nessa traição Nem vem bater na minha porta, pedir meu perdão Só pra te avisar, só pra te avisar Mexe comigo não Os carvoreiros do forró A emoção ardente Eu já vi E tô me segurando pra não ir aí Se for quero brigar fica feio pra mim E eu não sou assim Por isso vai provar todo o poder que uma vingança tem Vou pisar e machucar o coração de alguém E se tirar a volta de uma pessoa enganada Paga no preço da mesma moeda dobrada Olha aqui, não vou deixar barato, eu vou descontar Pra cada chifre que eu ganhei, um zeste vai levar Só pra te avisar, só pra te avisar Olha aqui, não vou passar um pano nessa traição Nem vem bater na minha porta, pedir meu perdão Só pra te avisar, só pra te avisar Só pra te avisar, só pra te avisar Olha aqui, não vou passar um pano nessa traição Nem vem bater na minha porta, pedir meu perdão Só pra te avisar, só pra te avisar Não faz comigo não